O TENS é um recurso fisioterapêutico que faz uso da corrente elétrica aplicada superficialmente à pele com a finalidade de alívio da dor. As vantagens do TENS são, não é invasivo, sem efeitos colaterais, baixo custo, sem ingestão de medicamentos e possui diferentes mecanismos de ação. Algumas contraindicações são para O TENS é um recurso fisioterapêutico que faz uso da doença de doenças arteriais periféricas. Meu nome é Fainara Joaquim, sou acadêmica da Universidade Federal de Minas Gerais, do terceiro período em fisioterapia. E hoje demonstraremos a utilização de TENS com os parâmetros de acordo com o artigo que trata sobre doenças arteriais periféricas. A primeira etapa é fazer a CFC da mão com água de sabão, inicialmente. E em seguida passa o álcool. E em seguida passa o álcool. A segunda etapa é você posicionar o paciente de forma que ele fique confortável e você consiga fazer a aplicação efetiva. Como a gente vai fazer a aplicação no gasto aqui nele, a gente coloca ela de bruxo. A terceira etapa a gente vai fazer a CFC do local, utilizando algodão e álcool. Aí você molha a buchinha do algodão com bastante água e limpa o local. A quarta parte do processo a gente vai passar de ânimos eletrodes. Espalha de forma uniforme para todo o goleiro, para não ter perigo de queimar o paciente. Depois disso você põe os eletrodes de acordo com a orientação das fitas dos colares. E aí você coloca a fita para evitar que os eletrodes saiam durante o processo e eles fiquem mais fixos. Depois dos eletrodes fixos e a tira elástica também fixa, você vai para o aparelho de tens e ajuste a intensidade e os parâmetros que você quer. A gente vai usar a corrente de baixa frequência. Agora que a gente vai realizar a aplicação com o eletrodo de alta frequência, a gente vai ajustar de acordo com o aparelho de tens e eu vou aumentar aos poucos, tá bom? Essa aplicação não tem contação, então você me fala que vai surgir qualquer coisa, tá bom? Tá bom. Depois de feita a aplicação, você vem no aparelho, diminui a intensidade até chegar em zero e aperte stop, que é para desligar a máquina. Só depois desse processo, você pode vir e retirar as faixas e os eletrodes. Caso você não realize esse processo, você pode machucar o paciente. aí você tira com cuidado. E faz a unipesa no local. Depois de retirar os eletrodes, você observa se algum tipo de vermelho dá uma hiperemia. E peça também ao paciente para observar se vai aparecer um ou não. O modo de corrente que a gente vai utilizar é o modo contínuo. Se você quiser alterar, você pode vir aqui em cima ou embaixo, você volta. A frequência que a gente vai usar é 2 Hz. O pulso, a gente vai usar 200 microsegundos mesmo e o tempo vai ser 5 minutos. Você aperta start para iniciar o processo e vai aumentando a intensidade aqui. Na segunda aplicação, usaremos o modo contínuo também. A frequência é 120 Hz com 200 microsegundos e o tempo é por 5 minutos. A gente aperta start para iniciar e vai por aqui com a intensidade aumentando.